Música 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 Que já corrieram Como está? Não é fazer de drama Diego fique logo a coisa reta pelo chão Diego fique logo a coisa reta pelo chão Agora ele vai ter, eu sei que vou desenhar Mas logo ele espera Simbônico Você vai ter um recadelo Diego fica um braço Agora vamos ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.